Neste vídeo, nós vamos ler palavras, não é? Da família silábica do G, que é o... Palavras que tem o G, 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 G. Vocês viram que eu pronunciei diferente o G e o G, certo? Então, olha, G, o som sai aqui de trás, G, G, sai do fundo aqui da garganta, né? Já o G, 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 olha, vibra aqui na frente, entre os dentes aqui, não é? Bom, aí nós temos um trava-língua, não é? Aqui, olha, é um trava-língua, que diz assim, olha, gato escondido, opa, ficou muito grosso aqui, né? Então, vamos fazer assim, ó, gato escondido com rabo de fora, tá? Mais escondido com gato de fora. Isto é um trava-língua, a gente, na alfabetização, por ser um texto curto, a gente costuma oferecer aos estudantes, né? E aí a gente pode, depois, na hora da fala, cada vez mais rápido, tá? Com G, nós memorizamos a palavra gato, que começa com G. Bom, além de tudo que nós podemos trabalhar neste vídeo, nós também podemos fazer uma pesquisa à parte, né? Sobre o gato, não é? Já que começa com G e temos ali uma palavra de referência, nós podemos fazer uma pesquisa sobre os gatos, né? Nós temos esses gatos, né, que a gente tem em casa, é chamado de gato caseiro, pode ser gato urbano ou gato doméstico, né? E ele é um mamífero, né? Pois mama quando nasce, não é? Na mãe dele. Ele costuma ser carnívoro, embora a gente dá ração pra eles ultimamente, eles comem comidinha também, né? Mas eles gostam de carne, né? Ele é um felídio. Ele é muito, assim, popular como um animal de estimação. Ele é um predador natural de diversos animais. Se eles não têm, assim, muita ração pra comer e eles têm que viver, assim, procurar a comida deles, eles podem caçar roedores, né? Pássaros, lagartixas, alguns insetos, não é? Agora, quando a gente dá muita ração pra eles, aí eles já ficam mais calmos quanto a isso. A expectativa de vida de um gato é de até 16 anos, quando muito. É bem difícil um gato viver 16 anos, mas, assim, ele pode viver esse período, não é? Ele dorme muito durante o dia, né? Uma média de, ali, 16, pode ser de 12 a 16, até 18 horas, né? Tem um rabo que, em média, dá o tamanho de uma régua normal, 30 centímetros, né? O peso dele pode ser de 3,5 kg até 4,5 kg, mas alguns têm mais que isso, ou menos, tá bom? É essa a média. Existem algumas curiosidades sobre os gatos, que vocês podem até pesquisar, não é? Sobre o ronronar deles e algumas outras questões, né? O gato é um animal que tem uma personalidade diferenciada, né? Se ele não quer uma coisa, não adianta forçar, não é? É um animal elegante, não é? E, assim, eu falei isso sobre os gatos, mas vocês podem estar pesquisando mais. E uma pesquisa dessa, além de ampliar nossos conhecimentos, amplia o nosso vocabulário, a nossa oralidade, depois nós podemos contar a alguém o que nós pesquisamos sobre esse animal, né? Muito importante. E aí vem a pergunta, você tem um animal, um gato aí na sua casa? Né? Quais são os seus hábitos, né? Inclusive, o gato, se ele é criado dentro de casa, você, às vezes, não precisa nem colocar areia. Se você coloca uns papéis velhos, assim, numa bacia dessas de estender roupa, de colocar roupa, essas bacias grandes, e você ensinar ele a fazer, o xixi, o cocô ali, ele faz. Depois fica até mais fácil de tirar, tá? E sempre trocando com papel, colocando papel, né? Tira a sujeira e põe novos papéis. Dá pra criar tranquilamente um gato, sem muita sujeira, tá bom? Bom, vamos ler algumas palavras aqui agora. Bom, sobre gatos eu entendo, eu tenho bastante gatos. Bom, vamos lá. Aqui nós temos com gato, garrafa, galinha, garagem. Com G, né? Nós temos geladeira, gelo, gelado, gente, gelatina. Com G, girafa, girar. Com Go, nós temos gordo, gostoso, gordura, goiaba. Com Gu, nós temos guloso, ok? Estas são as palavras. Aí nós podemos aqui, como atividade, depois dessa leitura, vem uma questão. Então, você se lembra de mais algumas palavras que iniciam com essas sílabas? Vamos escrever no caderno? E aí vocês podem pensar. Palavras com G, né? No caso, sem ser essas que foram colocadas aqui, não é? Com G, outras palavras diferentes desta. Com G, com Go e com Gu. Ah, eu não sei, eu não me lembro. Pergunta para o familiar. Se não tem a quem perguntar, vocês podem pesquisar na internet, né? Ou num dicionário que vocês encontrarão com certeza. Tudo bem? Fora isso, nós podemos pesquisar palavra dentro de palavra. Também amplie os conhecimentos. Por exemplo, aqui na palavra gato, nós temos a palavra ato. Dentro da palavra gato. Na palavra galinha, nós temos a palavra linha, certo? Na palavra garagem, nós temos ara, de araraterra, né? E aragem, ara ou aragem, são duas palavras, não é? Geladeira, nós temos gela, nós temos ela. E assim, a gente vai, ó, eira, ira. E se observar, vai encontrando mais, hein? Aqui eu só tô, ó, na palavra girafa também, nós temos a palavra ira. O que que é estar irado? O que é irar? Não é? E assim, pessoal, a gente vai acrescentando nossos conhecimentos. Até o nosso próximo encontro.